Olá, meu nome é Margarete Rago, eu sou professora titular aposentada, mas colaboradora do Departamento de História da Unicamp e gostaria de convidá-los e convidá-las para o curso que nós vamos realizar aqui com o Instituto Racionalidades sobre o tema será Foucault, os feminismos e a história. Contará com quatro professores, o Varley Couto, a Carolina Hancrapes, a Paloma Kizapla e eu mesma e nós pretendemos discutir a teoria do Foucault, a maneira como ele faz um diagnóstico da atualidade, a maneira como ele conceitualiza o poder, os modos de sujeição, de medicalização e as resistências, como ele responde a isso, trazendo os conceitos de contraconduta, as práticas da liberdade, modos de subjetivação e as estéticas da existência que ele vai buscar nos antigos gregos, mas que nos permite fazer ponte com as propostas feministas, as propostas feministas de criar outros modos de existência, porque nós entendemos que os feminismos trazem muito mais do que uma questão econômica, salarial, de divisão do trabalho. O feminismo é anticapitalista, ele faz uma crítica da sociedade capitalista e da maneira como a gente vive nesse mundo tão absurdo, tão estranho e tão misógino. Então, o feminismo traz a possibilidade de construir um mundo filógino, lembrando que filógino é o oposto de misógino. Se vocês quiserem conversar conosco, venham, vai ser alegre, porque o feminismo é vida. Um beijo, tchau, tchau! Música Música